Você foi muito namoradeira antes de casar, assim, você era aquela que gostava de namorar, ou era aquela que, pô, teve a tua época de maluca, que tu curtia e tal, falou assim, mas um dia eu vou encontrar meu príncipe. É, porque às vezes... Não, não, eu falo pros homens e falo pra casar, mas teve um período, mas teve, às vezes, tem um período. Eu tive um período até mais ou menos, sei lá, uns 20 e pouco, que eu maltratava. Maltratava os homens, né? Maltratava, tá vendo? Maltratava. Era isso que eu queria saber. Entendi, agora entendi. Porque elas maltratam a gente. Maltratam, ela acabou de confessar. Maltratou. É mesmo, você era cruel? Cruel. Cruel. Tipo, deixava os caras apaixonados e saia fora. Eu era apaixonado e largava, isso aí. Que saco. Aí o cara queria colar, falou, vamos namorar. Aí eu falava assim, tá, 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 tá bom. Tá, tá, tá bom. Tá, tá bom, vou. Aí o cara achava que tava namorando. Eu tenho que ir pra casa, eu tenho que ir pra casa. Aí ele achava que tava namorando. Aí ele achava que tava namorando. Aí já pode te ver com outro. Já tava, pô, não. Não é, não? Sacanagem. Não é. Não é, você que falou que contratava. Aí depois dos vinte e pouco, eu já comecei a encarar isso de outra forma. Já não achei mais engraçado. Aí eu comecei com os namoros longos. Aí eu comecei a entender que a fidelidade, ele é um lance que você faz pra você. E não pro outro, entendeu? Explique-se melhor. Ela fala um bagulho que... Ela fala pra mim que a fidelidade não é pro outro, é pra ser... É pra ser... Eu acho, eu concordo com ela. É? Você tem que ser fiel pra você mesmo. É lógico. Não pro outro. Não é pro outro. Não, não, não. O outro que se dane, meu irmão. O outro que se dane. Olha só como a ordem das palavras muda o sentido da questão. Você não tem que ser fiel pra você. É por você. Pensa quieto. Porque o lance é o seguinte. Se eu tô com você, é porque eu quero ficar com você. Se eu começo a querer ficar com outras pessoas, então eu não quero ficar com você. Por que eu vou fazer isso comigo? Boa. Por que eu vou começar a confundir minha cabeça? A mexer com a minha energia espiritual? Por que eu vou começar a ficar... Precisa atenção. Não é? Eu tô... Eu tô de acordo. Eu não consigo compreender a pessoa que, sei lá, tá casada ou tá namorando, uma coisa séria. Você tem um relacionamento profundo com alguém. Aí você sai, fica com um X e volta pra casa e encontra aquela pessoa como se nada tivesse acontecido. Presta atenção, presta atenção. É verdade. Como é que você consegue isso? Eu tô falando pra mim por quê? Ela perguntou como é que você consegue isso, Sérgio. Ela perguntou pra você. Como você... Responde ela, Sérgio. Eu consigo porque eu chego sempre no escuro, então eu chego no escuro. Eu chego no escuro. Não, mas para pra pensar. Você se violenta. Você se violenta. Sabe? Você se violenta. Porque você engana todo mundo, menos a sua consciência. Menos a sua consciência. Você que tá me vendo agora. Você pode enganar todo mundo. Você engana a sua mulher, mas você não engana a si próprio. A sua consciência fica me martelando, te chamando. Tu é vagabundo. Tu é safado. Aquela mulher que tá ao seu lado em todos os momentos. Na doença. Na tristeza. Na chuva. No sol. Ela tá ali fazendo aquela comidinha gostosa. Porque eu vou te falar uma coisa. Feliz é aquele. Feliz é aquele. Eu vou te dar cinco dicas pra você ser feliz. Vou te dar cinco dicas pra você ser feliz. Você tem que ter uma mulher que te ame, Cássia. Verdadeiramente. Verdadeiramente. Primeira dica. Segunda dica, Cássia. Você tem que ter uma mulher que ela saiba cozinhar pra você. Que ela saiba fazer as coisas gostosas pra você. Terceira dica, Cássia. Você tem que ter uma mulher que ela seja sua parceira em qualquer momento da vida. Pode tá chovendo, pode tá sol. Quarta dica. Você tem que ter uma mulher que ela faça amor com você. Que você não precise fazer amor com mais ninguém. Que você possa subir as paredes. Que você fica louco. E a quinta dica pra você ser feliz. Você tem que rezar muito pra que essas mulheres não se encontrem. Muito canalha. Mas, Sérgio, você realmente... Como é sentir isso tudo que ela falou aqui? Como é sentir isso? Eu acho maravilhoso a gente estar diante da Cássia Linhares. Porque é o seguinte. É uma mulher que é muito bonita. Tá casada há 18 anos. Que ela tá dando o exemplo de como você manter... Um casamento, claro. Eu já tive uma namorada assim. Ela fala assim, olha, não importa o que você faça. O que importa é o que eu faço. Eu não posso eu me enganar a mim próprio. Eu não posso eu brigar comigo mesmo. Não tem sentido eu estar com você e ficar com outra pessoa. Porque como é que eu vou olhar pra você? Eu entendi a dela. Mas poucas pessoas são assim que nem você. Porque você tem a sua consciência. Você é uma pessoa madura. Não é, porque eu não anestesio. As pessoas ficam se anestesiando o tempo inteiro. É por isso que elas conseguem, de alguma forma. Se enganando? Não, se anestesiando mesmo. Inventam desejos, vícios. E aí você tira o foco, né? Entendi. Aí você para de pensar. Esse é o grande barato, né? Aliás, esse é o grande mal agora da nossa geração. É tanta informação. É. Tanta coisa pra fazer os seus olhos brilharem. Virou bagunça. Que você anestesia. Você perde. Você não pensa mais. Você não tem nem tempo. Uhum. E quando você vai pensar, você abriu o celular e você já tá viciado em mexer em alguma coisa. Em fazer. E você tem muitos compromissos. E você se obriga a tá fazendo muitas coisas diferentes o tempo todo. Porque senão vocês se acham bosta. Né? Porque você tem que saber de tudo. E aí... Quando você vê. Se perdeu. Se perdeu de você. É verdade. Caramba. A gente fica inventando... Isso é uma aula, né? Por exemplo, eu tô aqui ouvindo a... Eu sei. Presta bastante atenção, Sérgio. Eu tô ouvindo... 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 A CIDADE NO BRASIL